32 projetos foram analisados pela CCJ na tarde desta terça-feira. As propostas que não tinham parecer jurídico foram encaminhadas à Procuradoria da Câmara. Oito matérias receberam parecer favorável, três tiveram parecer contrário e oito projetos ficaram pendentes por pedido de vistas ou retirada de pauta. Nós apreciamos mais de 30 projetos, a comissão está tendo um trabalho extremamente produtivo que acha que é a nossa função, é o nosso dever, a gente também deve isso aos vereadores membros da comissão e também à nossa assessoria. Nós temos preparado sempre com antecedência a pauta, com os pareceres jurídicos preferentemente solicitados, enfim, isso está dando uma agilidade. Já na semana passada também tivemos uma produção muito grande na discussão e votação dos projetos de lei. Isso é bom para a cidade, isso é bom para o município, é bom para o governo, que os projetos não ficam parados. Então a gente está fazendo aquilo que a comissão tem que fazer, trabalhar com agilidade, com responsabilidade e dentro dos limites da legalidade. Duas propostas de autoria de vereadores ligadas ao trânsito geraram discussão na CCJ. Os projetos tratam de velocidade máxima nas ruas e placas de sinalização. Ficou decidido que na reunião da próxima semana, técnicos da Secretaria de Planejamento vão acompanhar os trabalhos da comissão e explicar a situação das medidas solicitadas. Nossa comissão entende que nós vamos convidar o diretor da Secretaria de Planejamento no sentido de explicar para os vereadores autores o porquê dessa diferença entre uma mesma rua, onde inclusive nós recebemos todas as informações, né? E é claro que também a comunidade precisa saber, né? Até porque nossas reuniões agora são transmitidas ao vivo, a comunidade com certeza vai ficar sabendo também o porquê dessa diferença. Os projetos de lei com parecer favorável seguem para a análise de outras comissões permanentes e depois disso vão para a votação em plenário. Entre elas, a proposta que proíbe a venda de chumbinho. O projeto do vereador Zeca, que discute sobre quem fiscaliza a venda do famoso chumbinho, né? Que é um veneno, que logicamente existe sempre em alguns momentos o visto de origem, quer dizer, são alguns projetos que o vereador pela Constituição, teoricamente, não poderia ser de origem legislativa. Porém, em alguns casos, quando o projeto é de interesse da nossa comunidade, ou pelo menos para discussão, a comissão tem votado divergente em alguns casos para que vá a plenário e o plenário decida qual é o melhor rumo para esse projeto. Especificamente, qual foi a decisão, por exemplo? Vai a plenário para ser discutido e eu acho que durante essa discussão, muitas vezes o próprio autor retira o projeto, encaminha o comando de projeto. Eu acho que o parlamento é isso. O parlamento é discussão, é diálogo, é posicionamento, que isso quem ganha é a comunidade. Quanto mais diálogo, melhor é o poder legislativo. O parlamento é o poder legislativo. O parlamento é o poder legislativo.